A equipe do Fluminense, depois da eliminação na Copa do Brasil Sub-20, agora tem como foco principal Copa São Paulo de Futebol Juniores. Até mesmo porque a Confederação Brasileira de Futebol não definiu as datas dos jogos da Copa do Nordeste na categoria. A comissão técnica do técnico Totônio e seus comandados agora mudam a chave, viram a chave, esquecem, esqueceram, né? Vamos dizer assim, tem que esquecer o que aconteceu em relação à Copa do Brasil, quando foram eliminados pela equipe do Fluminense Carioca e agora é só Copa São Paulo de Futebol Juniores. Assim como a Sociedade Esportiva de Picos também está trabalhando forte de olho na Copa São Paulo, será um dos nossos representantes. Vale lembrar que o futebol do Piauí tem dois representantes na Copinha, o Fluminense e a Sociedade Esportiva de Picos. E um ponto chama a atenção em relação à Sociedade Esportiva de Picos, que vai chegar a São Paulo já com um novo presidente. O novo presidente assume o comando do Zangão do Piauí e também assume todas as dívidas. Ele fala desse novo desafio em ser presidente da CEP. Depois da Sociedade Esportiva de Picos não ter logrado o êxito, A competição do Campeonato Piauiense da 2ª Divisão, buscando vaga para a 1ª Divisão, foi totalmente mudada a diretoria da CEP. O atual presidente da Sociedade Esportiva de Picos, Ronaldo Rodrigues, recebeu a nossa equipe no estádio municipal Elvídeo Nunes, e nos falou sobre as condições financeiras da CEP e também as suas propostas, para que a Sociedade Esportiva de Picos volte a brilhar no cenário piauiense. A gente recebeu a CEP na situação difícil, tem 788 mil em dívidas, em pró trabalhista, tem processo correndo na justiça. Agora em novembro eu tenho que ir à audiência, tentar defender, em dezembro tem outra. A principal proposta que a gente tem é investir na base, a partir da base, tentar montar um profissional, pagar essas dívidas porque as contas estão bloqueadas e está impossibilitando a gente trabalhar. A CEP vai contar com toda a estrutura da R6 para usar como centro de treinamento. Ainda vou na prefeitura ver a questão do estádio, como é que vai ficar, porque os treinamentos do Sub-20 é para começar dia 31. A Série B a gente não conseguiu subir, era uma promessa que o René tinha feito para João Vítio, que ia entregar o time na Série A e a gente não conseguiu, infelizmente. Mas também se nós tivéssemos subido para a Série A, nós ia ter um desafio muito grande, que ia ser jogar a Copa São Paulo e o profissional ao mesmo tempo, que vai ocorrer simultâneo as duas competições. A gente ia ter que se desdobrar e o financeiro está muito ruim. A direção técnica, você já escolheu o técnico, o diretor de esporte, ou você ainda está vendo nomes, ou continua com o nome que estava, o Felipe, o Batista e outros que vieram colaboraram muito com vocês na Copa? A comissão continua a mesma, o treinador Felipe, Jefferson, Batista, esses a gente vai manter. O resto da diretoria ainda está sendo montada. Como é que está o andamento dos treinamentos do time para participar dessa Copa de São Paulo, que é uma das maiores Copas da América do Sul, se não dizer do mundo. É uma oportunidade única para os meninos daqui. E a gente vai começar a convocar eles já, já estamos vendo aí a questão das passagens para trazer eles. A casa já está pronta para receber os de fora. Os daqui estão treinando normalmente na escolinha. Dia 31 começa. Dia 31 de dezembro a gente viaja para São Paulo, a gente vai de avião. E dia 2 começa a competição em São Paulo e a gente vai para competir forte mesmo. Olha, torcer que ele possa realmente colocar a CEP nos trilhos, possa tirar a CEP da Série B do Campeonato Piauí e se colocar na Série A do nosso futebol. Vou falar em Série A do nosso futebol, um clube vive um drama, o River Atlético Clube. Ontem era para acontecer audiência, não aconteceu. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Augusto Chablois. Ele fala sobre essa situação do River. Augusto Chablois é advogado do Galo Carijó. Houve uma audiência, mas uma audiência de um processo que não tem absolutamente nada a ver com a eleição. É um processo do qual o senhor Robert Ibiapina acusa o advogado, juntamente comigo e o vice-presidente Genivaldo Campello, de terem feito um acordo à revelia dele. O que vai ser comprovado que nada disso é verdade. Ele fez um acordo, ele estava presente nas reuniões e o acordo foi elaborado da forma que foi pactuada. O River tem uma diretoria constituída, inclusive nossa chapa está registrada em cartório. Nós respondemos pelo clube formalmente, tanto na Federação do Futebol quanto aos órgãos competentes. Inclusive já estamos montando um time para o campeonato. Vamos participar da arbitral agora, que vai haver nessa próxima semana, salvo engano. E vamos sim resolver tudo. O torcedor não precisa se preocupar. Olha, tem que ser decidida essa situação do River. O arbitral acontece já na próxima semana. Lembrando que a audiência que estava marcada para ontem ficou remarcada para o dia 13 de dezembro. E o doutor Augusto foi bem claro aí na sua entrevista. Quem vai para o arbitral será a diretoria do presidente Ítalo Rodrigues. É a situação do River, é a situação do futebol piauiense. Que briga pela Copa São Paulo, pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste. As informações não param aqui no nosso Boletim Esportivo, falando tudo sobre o esporte e o futebol piauiense. E aí E aí E aí